Era anos 90, 98, então era a época do pagode, que o pagode estava com medo solto, no início do pagode. Adoro pagode, já toquei muito pagode, já toquei vários grupos de pagode, só que o choro que me pegou mesmo na veia, pela questão do desafio, eu gosto de desafio, eu acho que é esse que me move, o cavaquinho para mim, é meu amigo, meu irmão, meu companheiro, só que ao mesmo tempo ele me propõe desafios, então é isso que me instiga a tocar todo dia, todo dia mais não, porque nem tempo a gente tem mais, é tanta coisa, hoje mesmo eu nem peguei no cavaquinho direito, então eu sempre tento estar tocando, eu sempre tento levar o cavaquinho comigo o tempo todo, o tempo que eu tenho, eu converso com ele e ele conversa comigo. E Brasília tem uma cena de choro muito forte, em 98 foi criada a primeira escola brasileira de choro do Brasil, que é a escola de choro do Rafael Rabino, isso foi em 97, final de 97 para 98. Tive aula lá, mas antes de eu entrar no clube do choro, esse meu tio Brito, Sete Cordas, a gente fez um grupo chamado Os Novos Chorões, que era eu, Rafael Ferraz, do Bandolim, que tocava pandeiro na época, o Léo Benon, vocês conhecem o Léo Benon? Eu conheço meu chinês, o Léo Benon também, parceirão, e eu, velho, está aí também. E depois eu entrei no grupo Solinho Ator, que era o grupo da nova geração do grupo do choro, que era eu, Rafael dos Anjos, Henrique Neto e o Almoxílio Pandeiro. E depois o método do Bandolim me chamou para integrar, eu sempre fui solista, o solo, para mim, me apaixona muito mais do que o acompanhamento, eu adoro o acompanhamento, eu acho que o solo e o acompanhamento estão totalmente interligados, eu acho que um depende do outro, tanto na questão rítmica, quanto harmônica, quanto melódica. Os dois têm seus papéis, mas os dois juntos ficam muito melhor. E o Reto me chamou para integrar o choro livre para fazer o papel de base, um grupo que eu estou até hoje, a gente, inclusive agora em novembro, estamos indo para os Emirados Árabes, levar a nossa cultura. E depois, antes do, antes do, desculpa, antes do Novo Choro, esse colega chamou para me integrar, teve um trio cai dentro, que eu formei eu, o Rafael dos Anjos e o Henrique Neto. Essa questão do desafio brasileiro tem muito essa questão da veia do, eu quero ter uma rixa saudável, né, que a gente vê o cara tocando pra caralho, mas a gente não fica puto, a gente quer tocar pra caralho também. Então, é meio que uma troca sadia, né, uma rixa sadia, né, a gente quer tocar todo mundo junto. Pô, ele tá tocando essa música, mas tu tá tocando essa música, então eu vou tocar também pra gente tocar junto. Então, é muito essa questão, obrigado, é muito essa questão. E depois do trio cai dentro, eu formei o quarteto Galinha Caipira Completa. Eu e o pai de Rafael dos Anjos, que meu parceirão tá hoje lá no Rio com o Diogo Nogueira, diretor musical do Diogo Nogueira, a gente voou pra caralho também, toca muito. Hamilton Pinheiro no baixo e o Rafael Moleque da bateria. E antes era Cavaquinho de Quatro Cordas, pra vocês verem, né, Cavaquinho de Quatro Cordas, pra mim, comecei no Cavaquinho de Quatro Cordas, mas o Cavaquinho de Quatro Cordas, ele não é limitado, gente, nessa questão do limitado. Tanto é que o Messias Brito tá fazendo um trabalho maravilhoso aí com a questão do Cavaquinho Polifônico de Quatro Cordas. O Cavaquinho de Quatro Cordas, ele tem muita possibilidade, muita mesmo. Eu toque Cavaquinho de Quatro Cordas muito tempo mesmo, desde o início mesmo. O Cavaquinho de Cinco Cordas veio pra mim, dois mil e... nem lembro mais, tem uns sete anos. Depois eu fiz o Cavaquinho de Seis Cordas, mas não por causa da limitação. Porque eu queria fazer outras coisas, eu queria ser diferente mesmo, fazer coisa diferente. Eu gosto de coisas diferentes, eu não gosto de fazer coisa que todo mundo faz, sacou? Eu curto fazer coisa que ninguém fez, porque eu acho que isso também é uma coisa que me move, essa questão. É lógico que a gente pode tirar de base os projetos que dão certo, que eu acho que exemplo a gente tem que sempre tomar como exemplo pra gente. Não é fazer melhor que um outro, não é isso. Eu acho que é a questão de cada um tem sua ver, cada um tem seu tempo, cada um tem seu trabalho. Cada um pode estudar o tempo que quiser, sacou? Essa questão de estudo, de planejamento de estudo... Gente, eu tô fazendo um breve... um breve resumo, se vocês quiserem parar pra perguntar também, tá tudo certo. Então, essa questão do estudo... Cada um tem seu tempo. Não tem esse negócio de, ah, o cara estuda dez horas por dia, o cara estuda seis... Tem gente que estuda quatro horas por dia, mas o aproveitamento dele de quatro horas por dia é muito maior do que quem estudou dez, às vezes fazendo só a mesma escala, por exemplo. Entendeu? Mas sem fugir do assunto. E aí, hoje eu tô aqui com esse trabalho do Márcio Marinho Solo, né? Que... Quando eu fiz a questão do cavaquinho de cinco, de seis cordas, eu sempre busquei o instrumento polifônico, fazer melodia, harmonia e o ritmo. De ser um instrumento totalmente independente mesmo em qualquer circunstância, tanto nos baixos, quanto nos agudos, quanto no médio. Porque o cavaquinho, as pessoas tendem a dizer que é um instrumento estridente, mas o som é um instrumento livre, o som do cavaquinho de quatro cordas. Só que eu queria difundir uma nova roupagem, uma nova linguagem. Então, por isso que eu comecei essa história do cavaquinho de cinco, seis cordas. Não só que eu comecei essa história, cavaquinho de cinco cordas já existe há muitos anos, do início do século, Mário Álvares já tocava cavaquinho de cinco cordas. O cavaquinho de seis cordas também, tem o Luiz lá de Fortaleza, tu é aluno meu também, Mateuzinho, tá tocando pra caramba cavaquinho de seis cordas. Então, eu acho que é uma nova era de um novo instrumento. E eu acho que o cavaquinho de seis cordas, por exemplo, é uma parada realmente, o de cinco e o de seis, brasileira. Porque o cavaquinho de quatro cordas veio de Portugal, a gente transformou ele. Só que o de cinco e o de seis, eu acho que a gente tá mudando esse negócio pro Brasil mesmo, né? Pegando essa influência e colocando pro Brasil. Beleza, gente? O que vocês acham? Se vocês querem perguntar alguma coisa, eu tô aqui aberto a qualquer tipo de pergunta, pra esclarecer qualquer coisa pra vocês. Eu fiz uma breve, uma breve síntese aqui, meio que da minha trajetória, da minha carreira, mas fiquem abertos a perguntar aí. Beleza? Se quiser que eu toque também um negocinho pra vocês, eu toque sem problema. Tá bom? Tem alguma pergunta? Tá todo mundo tranquilo. Pode falar, né? Tudo bom, velho? Tudo bem, Marcos? Tudo bom, meu querido? Tudo certo. Se eu vier com a rotina de estudo, falou que tu, uma vez falaram pra gente que tu tava num... Shopping. Foi numa entrevista, né? Hum. Chegou seis horas da manhã, tu tava tocando o cavaquinho na entrevista, então, tu é sempre, como tu falou, que o cavaquinho na mão, né? É. Mas como é que é, assim, tu separa tua rotina de estudo? Eu sempre separei a minha rotina de estudo no que eu sentia deficiência. Se eu sinto deficiência, se eu tô vendo que eu tô improvisando uma merda, eu vou estudar aquilo ali. Vou estudar escala, vou estudar harmonia, vou estudar arpejo, vou estudar tudo que tá dentro do improviso. Se eu tô vendo que aquela harmonia que eu fiz tá uma bosta, se eu não tô conseguindo acompanhar aquela harmonia, vou estudar formação de acorde, vou estudar... Eu sempre busquei meu estudo no que eu acho que eu tô com déficit. Então, eu sou muito crítico comigo também, assim. Eu sou... Já fui mais perfeccionista. Hoje eu tô menos perfeccionista porque eu acho que a música é mais do que você tocar uma nota, todas as notas certas, né? Deixei pros eruditos, eles fazerem a música totalmente limpa, mas aquela sujeirinha faz parte também. Eu já fui mais perfeccionista, mas minha forma de estudar é sempre no que eu tô achando que eu tô... Que eu tô ruim, eu acho que minha forma de estudar é assim.